Luiz Carlos da farmácia Previfarma, a farmácia reinaugurada, área central de Sarandi, mais espaço e o preço menor. Opa, é claro, nosso espaço físico ficou mais amplo, mais confortável e para atender melhor os nossos clientes. Sempre tem promoção? Sempre, toda semana tem uma promoção especial para nossos clientes e amigos. E uma equipe grande para melhor atender a clientela? Ah sim, uma equipe competente, já treinada para atender bem todos da população de Sarandi. O pessoal pode aproveitar esses dias aí que é preço de reinauguração? Preço imbatível, pode procurar que aqui o preço é especial mesmo. Não precisa perder tempo? Não, 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 pode vir que o preço é imbatível, pode vir que é tranquilo e o preço está o melhor da cidade. E a Previfarma tem duas em Sarandi? Tem dois endereços, uma na Avenida Londrina 498, que está reinaugurando hoje, e uma na Avenida Londrina 1124, ao lado do antigo pronto-socorro. Farmácia maior, preço menor, isso é bom? Vamos aproveitar, a farmácia aqui é muito boa, hein? Você já é cliente aqui é muito tempo? Sim, muito tempo. Agora com essa nova loja aí ficou melhor? Nossa, ficou linda, maravilhosa, preço excelente, pode aproveitar. Vale a pena conferir? Com certeza, a melhor de Sarandi.